Eu nem me desabri 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 Mas sempre a desabri 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 Mas sempre a desabri 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 O Espírito Santo 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 Estou met Pierce, lá vovô por ídã doibe Lift a voz Estou met Fighter, lá vovô por ídã doibe Tira! Leve na vovô por ídã doibe Estou met Pierce, lá vovô por ídã doibe Amém. 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 Sés acompanha a ele. Amém. Víctor. Se laboral mesmo. Amém. 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 Amém.